Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Esse é o canal do Antônio Amaro. Se você não é inscrito aqui em nosso canal, por favor, se inscreva, deixe seu like para fortalecer o nosso canal, toque no sininho, marque sempre nas opções todos e vamos para o vídeo. Hoje estamos aqui no Santuário de Aparecida. Hoje estamos aqui no Santuário de Aparecida, aqui em São Paulo e vamos mostrar aqui no nosso canal aqui o Santuário de Aparecida do Norte, aqui em São Paulo. Aqui na nossa frente tem um mirante que tem uma visão muito linda de todo o entorno aqui. Aqui na nossa frente tem uma das chegadas da Basílica. Aqui é a parte principal da frente da Basílica. Tem um jardim muito bonito aqui, tem umas árvores muito lindas. Tem um relógio ali na torre da igreja. Muito bonito. A Basílica é muito linda. Acredito eu que seja a mais linda do Brasil. Com um design bem bonito, bem trabalhado. E é isso aí, meus amigos. Se você já estiver gostando do nosso vídeo, por favor, já deixe seu like. Seu compartilhamento. E deixe seu comentário, que eu também gosto de ler muitos comentários e responder. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Hoje estamos aqui no Santuário de Aparecida, em São Paulo. Em visitação à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Vamos acompanhar também a missa. Acontecerá daqui a pouco. E vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Então, meus amigos. Aqui na parte de dentro da Basílica de Aparecida. Tem muita gente. Já está enchendo para iniciar o primeiro turno da missa. E é uma Basílica muito linda. Como vocês podem ver nas imagens aí. É muito linda. Muito bem. A arquitetura muito linda também. Muito bem trabalhada, né? Um design bem moderno e bem inovado. Essa é a Basílica de Aparecida, aqui em Aparecida do Norte. É uma Basílica muito linda. Olha só o teto também, que bonito. Bem clarinho. É uma maravilha. E também ela é muito grande, né? Vocês podem ver nas imagens. Vamos aqui na seguinte em Aparecida. Aqui na matriz de Nossa Senhora de Aparecida, aqui em São Paulo. Muito bom dia para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem. Fiquemos todos em pé para a mutação de nós. Eu vim para que todos tenham vida. É um lugar que eu estou presente. Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Vem comer o pão da vida Viverá eternamente Tenho pena deste povo Que não tenho o que comer Onde está o teu irmão? Eu vim para que todos tenham vida E que todos tenham vida plenamente Entreguei a minha vida pela salvação de todos Remonstrói e protege a vida De defesa Deus inocente Viva! Viva! Viva Cristo o Rei! Viva! Viva! Viva os Romeiros, Romeiras da Mãe Aparecida! Viva! Viva! Coisa boa, viu? Muito obrigado a você Aqui pela sua presença E você que visou conosco através do Portal 12.com Abre! 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 Tchau, tchau. Se você gostou do nosso vídeo Por favor deixe seu like Compartilhe nas redes sociais e com os amigos E até os nossos próximos vídeos Tchau, um grande abraço a todos vocês Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês